Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo vou ensinar a vocês como fazer marshmallow caseiro. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Beijos.